A gente então já está no diretório correto, o que a gente precisa fazer agora é pegar esse diretório, o link desse diretório para poder configurar o terminal. Para isso eu vou usar o comando explorer.xe, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, então estou usando um programa do Windows dentro do Linux, e vou botar ponto, porque eu quero que ele abra nessa pasta, nesse diretório, vou dar enter e reparem que ele abriu aqui para a gente então já a parte do WSL, se vocês repararem aqui ele dá o endereço certinho, eu vou fazer duas coisas, o primeiro eu vou clicar aqui no nome do usuário e vou colocar, não no usuário, perdão, vou pegar no Ubuntu mesmo e vou colocar aqui, assim se eu quiser editar qualquer coisa relacionado ao Linux dentro do Windows, eu consigo rapidinho aqui, e a outra coisa eu vou clicar aqui do lado de fora para poder pegar o endereço, vou copiar esse endereço e vou lá no terminal para editar. Para editar eu vou vir na setinha e vou vir em settings ou configurações, e dentro dele ele vai abrir o nosso editor de texto para o JSON, no meu caso é o VS Code, pode ser o bloco de notas, enfim, que for aí na máquina de vocês, e aí aqui em profiles, profiles é basicamente quais são os nossos perfis, quais são os terminais que a gente tem, a gente vai procurar por WSL, que é esse aqui, o Ubuntu, e embaixo dele eu vou colocar aqui, aqui ó, starting directory, e vou colocar o endereço que eu copiei, separei que ele deixou em vermelho aqui, é porque eu preciso escapar nessa barra como é um JSON, para isso basta que eu bote barra aqui, barra contra barra contra barra, barra contra barra contra barra, barra contra barra contra barra, prontinho, agora se eu salvar ele já corrigiu, já vai funcionar, feito isso é só fechar, e reparei o seguinte, se eu digitar uma pasta aqui qualquer, cd barra user, mas se eu tentar abrir, por exemplo, um novo WSL, reparem que ele sempre vai abrir no diretório que a gente definiu, que é a home do usuário, assim a gente vai conseguir trabalhar com os arquivos de Linux, dentro do Linux, tendo assim mais performance, nos próximos vídeos a gente vai continuar configurando o terminal, e fazendo outras coisas mais para ter uma produtividade bem legal.